Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Leandro do canal do OssocicamCOS E estamos aqui com um soquinho de Harry Potter Vamos escolher aqui E eu sou um... aqui ó, tem pra escolher Se você for menino é Prusa, se você for menino é Prusa Eu sou menino, então é Prusa Aceitar Vamos para escolher o cabelo para o nosso boneco Esse cabelo aqui ficou bem legal Bora como é que eu faço? Ah, tem um outro cabelo aqui preto Gostei, gostei, gostei Gosto Hummm, esse como é que eu faço? Esse, esse, esse Ah é, por vocês aqui fica mais... Eu acho melhor do jeito que tá, aqui mais branquinho, ó Opa, normal Olho, olho, olho Não Como assim mesmo? São francelhas? Tá bom? Agora, eu acho que só tá bom pra concluir o afatário Eu tô aqui aparecendo o afatário E se você é novo aqui no canal, se inscreve e se você está gostando do vídeo, deixa o seu like Tá, vamos lá Vamos lá Concluir o afatário Só para esses personagens, você pode fazer alterações mais tarde Ok, então vamos lá O sorquinho de Harry Potter Só para isso aqui, tem um Harry aqui Tem um Harry aqui, tem um Harry falar Então tem um Harry falar Oi, meu nome é Lolo Kana Tentei, eu esqueça de trocar o outro para começar o outro Para começar o outro Masia, eu vou falar o outro Rápido Estou mais obedece De agonial Enquanto faz isso Não sei Não, antes de começar Eu posso, olha só Vamos lá Eu sei Por favor Eu vou mostrar Eu sou O que é O que é Eu vou mostrar Aquele que o que ele é? O que ele é? Só que eu vou ver agora Tô curioso aqui Ele tem muita coisa para mim Tô com uma coisa para mim Não, não, não Kiki, Kiki só Pinoz Pinoz do Tão S o Tão S a pário Se a gente vai jogar no Pinoz Pinoz não gosta А SHIGO ó tá bom essa filha está brasileira vai aqui do eu acho isso vem aqui do eu acho isso vai me tocar assim mesmo aqui viu está aqui eu tiro o eu acho mais que estou falando eu tô aqui do eu acho mesmo eu acho que não é muito eu acho que estou eu quero ai eu tô com todas as coisas Então, eu vou ser que eu já estou mostrando o resto dos meus comentários. E aqui, se eu não, eu vou colocar de cima. O primeiro, eu vou colocar de cima. Aqui, eu vou colocar de cima. Eu vou colocar de cima. Aqui, eu vou colocar de cima. Aqui, eu vou colocar de cima. 4, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 16, 16, 16, 17, E aí O que é isso? 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 Os cavalinhos escolheram o oito para a noite, o oito para a noite não, ou oito para a minha cara. A outra coisa que eu escolheram, estou aqui no chão. O que é isso? O que é isso? Há um sozinho. Ah, questá-meu a favelinha toda. Tô só para nós e... Nossa eu não tô quase não. Eu tô só ficando bem... Essa foi a próxima pra fazer. Desculpa! Eu... ...diskato que a linha que eu senti... Alô! Que a motora, que a... Ou... O... O... E o que eu tô aqui... Pra ter... Cri spirações, recrições, e aí o 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